No início da época, várias equipas começaram a treinar esta semana preparando a próxima época. Portanto, e a nossa seleção já está em estágio desde a semana passada. Depois, uma defesa a três com Ana Borges, Carol Costa e Diana Gomes. Depois, no meio-campo, temos Dolores Silva, Andrés Jacinto, Joana Marchão, Jéssica Silva, que joga no Inter de Milão. Portanto, é uma das jogadoras que atua em Itália, juntamente com outra central, que é Marinho. Jogo, Ana Borges, número 9, faz o jogo 170 e quase de rematar. A bola enrola-se ali nas defesas da Borges, a sinalizar a jogada, bola levantada. Ali no jogo, os jogos mais recentes da seleção portuguesa, mas que realçava aqui um outro facto, que é como está acontecendo nesta altura e é preciso ter sempre... Quem aparece no apoio é Ana Borges, cruzamento, Jacinto, Dolores, atenção, espaço, remate e grande defesa da guarda-redes, Zodzic, primeira ocasião de golo, seis minutos, com muitos zeros que vêm sendo aplicadas. Atenção ali, espaço da defensiva, queda na área, reclamam as bósnias, falta para garantir qualidade. Essa situação não há muito tempo, eu recordo-me que o jogo vai ser afastada pela Carol Costa, Diana Silva. Quando tiver bola, como acontece, agora é mais difícil lá chegar. São 168 jogos, a intenção ainda, o toque na bola e grande defesa da Odzic. Atenção a Diana Silva, cruzamento, não consegue ali o corte a lateral da Bósnia. Jéssico Sára também está muito atrás, claramente a jogar... Aqui é Joana Marchão, mas a bola vai para a área. Bola a cair ali na zona de... Desbarcação da Telma, cruzamento, não aparece ali ninguém para finalizar. É claramente o jogo. Bola colocada ali ao primeiro posto, bola ainda a pingar e depois a guarda-redes, Odzic. Sede no... Atenção a este canto aí, a bola a ser desviada pela mão direita de Odzic. O passe, Kika Nazaré, tenta arrematar ainda Kika. Este é o passe, já não chega a tempo, é uma... Ela também não tem clube, a Carolina Mendes. Vai para o Racing Power. Ah sim? Sim, já foi apresentada. Joana Marchão, bola para a área. Vai lançar para o interior da área, mas esta é da Inés Pereira. Vai evitar que a bola saia e... Posse de bola para Portugal. Jorá a fugir, a tentar o remate. Muito longe, mas não diretamente para as mãos da Inés Pereira. Tentativa de surpreender por parte da Nicolich. América. Mas também não conseguem dar qualidade às suas ações, os jogadores da Bosnia. Há ali uma queda. Há aquele que se vão ter depois mais à frente. E a Silva. Inés Pereira. Balanço. Bate agora. Mas vai muito por cima. Muito por cima. Este remate. Vai por cima. Remate da Nicolich. Maior dinâmica. Exatamente. E depois acontece aquilo que aconteceu. À Bosnia. Elcic pode fazer o golo. E defesa da Inés Pereira. Com o centro de desviar a bola das redes. Número 7. Bola levantada. Coisas que não são fáceis de levar à prática nesta altura. Jéssica. Salveira do final da primeira parte. Joana Marchão. E a Risa Checa, não é? Ali há deve haver muitos mosquitos. Criou duas situações de golo. Aos 6 e aos 16. Com destaque para a guarda. Nenhuma seleção consegue fazer a Portugal. Porque é ganhar. Eu quero acreditar que Portugal com um pouco mais. São este ataque da Bosnia. Com Nicolich. Acaba por ser desarmazes um pouco mais abertas. E mais subidas. Mais espaços para as nossas jogadoras no meio-campo poderem com mais perigo. Jorge mete no meio. Algum espaço para André Jacinto. Não consegue mirar na perfeição. Perde a bola. Mas há falta. Falta sobre a centro. Atenção. Joana Marchão levanta a bola. Toque de cabeça e a defesa de Odzic. Mas havia fora de jogo. Fora de jogo era até uma encarnação. Ou era a Diana? Diana, o direto adversário. Tem espaço. Olhou para a área e vai cruzar. Pé esquerdo. E a bola diretamente para as mãos. Era ali um bocadinho mais para trás. Para a marca da grande malidade. Tem que procurar ganhar a linha final e cruzar atrasado. Do toque que foi da Carolina Mendes. Olha ali uma falta. Mas o primeiro é fora de jogo. Houve ali um grito lancinante de Carol Costa. Goulos. Bola aqui para a Jéssica. Já não vai chegar a tempo. A alteração de sistema no jogo. Introduzido pelo Francisco Neto no intervalo. Tem muito a ver com isto que eu acabei de referir. Um corte de qualquer maneira da Carol. Ainda um toque de cabeça. André Norten o jogo 88 pela seleção portuguesa. Fátima Pinto o número 86, por exemplo. E por aí fora, atenção a este ataque da Bósnia. Remate perigoso. Mas a bola vai para fora. A bola vai para fora. A bola vai para fora. Diana Silva. E bola nas mãos da guarda-redes. Mas Cesar. Ana Borges. Telma. Mas é apanhada em fora de jogo. Excelente. recepção. A dominar a bola. Mas pelos vistos, a ser apanhada aqui na arma. Pode aproveitar a seleção portuguesa. Sai cruzamento. Mas a bola vai muito por baixo. Domira a bola. Levantou a cabeça. Cruzou. Mas a bola é interceptada. E... André Jacinto. Bola ali para a pequena área. Espera. Para... Ana Borges a ser rasteirada. E é mesmo. Aqui a arriscar. Joana Marchão. Bala levantada. Afasta para o ataque. Atenção. Portugal. Quem é que leva a melhor? Ainda a Jéssica. Mas é assinalada. Uma falta no ataque. Troca direta. E a número seta. Se passa a Sojevic. Bate travado à nascença. Passa à procura da velocidade. À procura da profundidade. Com Ana Capeta. Demasiada. A jogadora do Sporting. Mas devolve mal. Para Ana Borges. Jéssica. Não percebeu. Não entende. Vai dar para o meio. Atenção a Portugal. O remate. E depois a bola vai para fora da... Số 15 sẽ là sứ ủ. Sứ ủ. Sứ ủ. 16 là sứ liêu. Sứ liêu. Sứ liêu. Số 17 sẽ là sứ chi. Sứ chi. 18 là sứ ba. Sứ...